A gastronomia é isso, é uma inclusão social por meio da gastronomia. Meu nome é Hernani Gouveia, eu sou educador e junto com o chefe de cozinha, David Hertz, a gente começou a gastronomia em 2006. A gente começou com uma turma de seis alunos, numa casa, numa cozinha muito privada, numa cozinha doméstica, não era uma cozinha industrial. Logo em seguida, nós obtivemos a parceria da Universidade Anhembe Morumbi, que foi a primeira universidade que acreditou no nosso trabalho. A nossa grande motivação era a falta de oportunidades de capacitação na área de gastronomia para jovens de baixa renda. Não existia no mercado ninguém que capacitasse essas pessoas na cozinha. Os cursos de cozinha são cursos muito caros, normalmente oferecidos por universidades privadas, que a público de baixa renda não tinha acesso. Então, a nossa ideia era trazer acessibilidade ao ensino de gastronomia para pessoas que não poderiam pagar por esse curso. Então, dar acesso a essas pessoas e olhar para essas pessoas se desenvolvendo é a parte mais bonita para mim. É por isso que eu faço isso. Na verdade, o que me motiva e o impacto que eu quero criar nas pessoas é poder falar que elas podem fazer. O curso tem uma duração de aproximadamente 3 meses e meio. A gente passa as técnicas básicas de cozinha, de segunda a sexta, todos os dias, de 1 a 5. A carga horária total é de aproximadamente 236 horas. Onde eles vão aprender a base de gastronomia, a base de cozinha quente, a base de panificação, a base de confeitaria, postura profissional, uma parte de desenvolvimento humano. A gente trabalha com algumas competências de desenvolvimento humano. E também a parte de ecogastronomia, que é um olhar mais sustentável para a atividade de gastronomia. Esse curso é financiado por vários atores em conjunto. Ou seja, a universidade oferece o espaço onde a gente ministra as aulas e alguns parceiros de fundações ou institutos que nos financiam financeiramente para a realização do curso. A gente também quer trazer o mercado de trabalho muito próximo. Então, alguns restaurantes e algumas companhias de restaurantes, que compõem alguns restaurantes, também ajudam financeiramente com o trabalho. Ao final do curso, esses alunos, a gente oferece uma rede, uma feira de oportunidades, onde o mercado vem ofertar vagas de trabalho. Então, a chance do aluno sair já empregado é muito grande. Porque, para nós, o importante não é só capacitar, mas também é capacitar e empregar essas pessoas. A gente não quer ser mais um curso na vida dessas pessoas, mas a gente quer realmente que ele se insira no mercado de trabalho, se apaixone pela área e se motive a continuar seus estudos. Que são os grandes casos de sucesso nossos, são exatamente essas pessoas que se inseriram no mercado de trabalho na primeira hora e continuaram estudando, o que é muito legal. O que me faz levantar da cama todo dia e vir para esse trabalho é acreditar no talento pessoal que cada um traz, independente da sua condição econômica. Aqui nesse país, a gente tende a pensar que as pessoas só têm talento depois de lapidadas. O que eu quero dizer é que existem diamantes brutos em comunidades que precisam, às vezes, de um pontapé inicial. E esse pontapé inicial, apesar de ser uma contribuição muito pequena, ela é fundamental, porque ela faz a pessoa sair da inércia. Entende? Então, é isso que eu acredito. Muito obrigado. Amém.